Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou profissional do Darceja Flores, especialista em flores artificiais realistas. Trabalho com isso há 29 anos. Unei toda a minha experiência em um curso online. Para você que quer seguir no ramo, o link está aqui nos comentários e na descrição. Está fixado. Só é clicar e adquirir o nosso curso online. E na aula de hoje eu vou te ensinar esse belíssimo arranjo e essas lindas flores que se chama Papola Majestosa. Vamos para a nossa aula? Para fazer a Papola Majestosa, nós vamos precisar apenas do frisador da Majestosa. Olha, a Folha da Majestosa. Lindíssima. Então, com esse frisador da folha, eu vou criar uma linda Papola que vou dar o nome também de Majestosa, porque tudo é Majestosa. Olha só, gente. Então, veja só. Para fazer essa flor, é muito prático. Eu vou fazer o botão. Vou fazer com uma pétala grande. Pode fazer com uma pétalazinha menor. Veja só. Eu fiz uma pétala maior e uma menor. Deu uma olhadinha. Não precisei criar molde nenhum. Eu simplesmente diminuí esse aqui grande e deixei ele menorzinho. E ficou justamente um grande e um pequeno, que é justamente para que eu dê um design bem bonito na nossa linda Papola Majestosa. Então, olhando para cá, você vai ver aqui que tem quatro pétalas. Então, essas quatro pétalas eu vou usar para fazer o botão da nossa Papola Majestosa. Vou usar três folhas também nesse botão. Já estou com o miolinho pronto. Não vou fazer o miolinho, porque o miolo já tem várias aulas aqui no nosso canal ensinando esse miolinho. É muito prático, muito fácil. Caso você tenha dúvida, coloque lá nos comentários. Profissional, eu quero que você me oriente o miolinho. E aí eu oriento. Mas já tem umas 50 aulas aí no nosso canal ensinando esse miolinho, esse miolinho dessa forma, para papolas, rosas e muito mais. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer a nossa Papola. Aqui é o botão e aqui é a Papola. Então, a Papola eu vou usar cinco pétalas pequenas. Pétalas pequenas. Eu vou usar, olha aqui, as pétalas pequenas. E vou usar seis pétalas grandes. Ah, Naldo, mas eu posso usar mais pétalas se eu quiser? Claro que pode. Com certeza vai ficar um show de bola a flor com mais pétalas. Claro que vai encarecer um pouco o arranjo. Mas, com seis pétalas é o suficiente para deixar belíssimo. Vocês vão ver. Tá bom? E vou usar também, quantas folhas? Cinco folhas. Pode usar mais? Pode sim. Mas eu vou usar somente cinco. Tá bom? Então, olhando para cá, você observa que os tons estão lindos. Os tons estão show de bola. O EVA que eu usei aqui, o EVA que eu usei aqui foi amarelo. Olha só. EVA amarelo. Eu mergulhei, olha, mergulhei na tinta vermelha, essa parte aqui. Na tinta vermelha eu mergulhei. E aqui, nessa parte aqui, eu dei um toque no verde. Olha, eu fui girando e dando um toque no verde. Ficou essa tonalidade. Se você der uma olhada, veja que está mais escura as pontinhas. Olha aqui, vou mostrar outra pétala. Olha aqui. Olha, essas pontinhas aqui, daqui para cá, eu coloquei no verde. Ficou esse tonzinho aqui que você está vendo. Certo? Então, para esse tonzinho mais escuro aqui, no finalzinho, aqui do meio para baixo, eu mergulhei no verde. Vou explicar mais uma vez para vocês não esquecerem de fazer uma pintura até mais bonita do que essa. A pétala EVA amarelo. O EVA é amarelo. Mergulhei essa parte aqui no vermelho. essa parte no vermelho e dei um toque no verde. Aí você pergunta, mas o EVA amarelo, você mergulhou na tinta amarela? Claro. Primeiro eu mergulho na tinta amarela, para dar um tom mais forte. Aí depois eu venho no vermelho e depois eu jogo essas partes aqui no verde. E fica esse tom bem lindo que você está vendo, gente. Para dar essa cor, só se for desse jeito. Caso você tenha alguma dúvida, vem nos comentários e eu explico melhor. Eu oriento você melhor. A gente conversa. Eu estou aqui para ajudar vocês no que precisarem. Quero falar outra coisa para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o Senado vem aqui, né? Clicar no inscreva-se. Inscreveu? Ativa o sininho para você receber as notificações de nossos vídeos toda semana, gente. Vídeos novos, lançamento, inclusive, exclusivo e inédito, tá bom? E também nas nossas redes sociais toda semana, no Instagram e no Facebook, temos live com novidade para vocês. Então, aqui a folha, olhando para a folha aqui, eu também tenho que orientar vocês. O EVA é verde. Eu mergulhei a tinta verde e ficou esse tom. Agora, esse verde, que verde é esse? Tinta de tecido misturada com anelina. Eu mergulhei, eu misturei a tinta verde capim, anelina capim, verde capim, anelina verde capim, mergulhei e misturei com a tinta de tecido verde oliva. E deu esse tom. Ah, mas eu posso misturar com outro verde? Pode sim. Fica a critério de vocês, tá bom? Então, pronto. Depois que eu já mostrei tudo isso para vocês, nosso frisador está aqui. Não precisa de folha, ele é folha e flor ao mesmo tempo. Então, não precisa você usar outra folha. Ela mesmo resolve o problema dela, tá certo? Ela é folha e flor. Então, eu vou fazer aqui primeiro o botão. Eu fiz o caule bem maior, porque eu vou precisar dele maior. Aí, aqui eu faço o quê? Vou pegar a primeira pétala, coloco aqui, bem no pezinho, olha, bem no pezinho. E aqui eu vou e amarro. Ah, se eu quiser colocar só uma fita, pode, mas vai desmoronar depois. Então, eu gosto de uma coisa mais segura. Então, eu venho aqui e amarro, ó, amarrei. Vou soltar mais um pouco a linha. Venho aqui e coloco a outra, ó, a outra folhinha na mesma altura, ó. A outra folha, amarra. Aqui eu venho com a outra, ó, bem no pezinho aqui, tudo juntinho, olha aqui, ó. Tudo igual, a linha não sai da posição que ela está. Ó, ficou a abertura aqui, ó, a abertura. Eu venho e fecho com a quarta. Ah, Naldo, eu posso fazer com três? Pode também, eu faço com três e fecho e fica lindo. Mas eu vou colocar quatro nesse botãozinho, tá bom? Então, enrola aqui, ó. Dá uma laçada, você vem aqui, ó. Joga por cima. Essa laçadazinha é simples, né? A laçada normal. Aí você vem aqui, ó. E fecha, ó. Pronto. Aí corta. Passa a fita. Gente, é muito fácil fazer isso aqui. Essas flores, ela é, tanto é econômica, como também prática de fazer, né? Essas flores. Lindíssima. Então, a gente tem que aproveitar as folhas e fazer flores também. Pronto, ó. Já coloquei. Agora eu venho com as folhas, ó. As folhas eu gosto de botar mais embaixo, tá certo? Eu não gosto de botar ela muito em cima, não. Pra o botão aparecer. Aí aqui, ó. Eu não vou passar a linha, porque o caule das folhas é tão longo. Então, eu enrolo a fita, ó. Já segurou, ó. Corto. Desço mais um pouco, ó. Boto outra mais embaixo, ó. Mais embaixo um pouquinho. Olha lá. Distância. Bem no pezinho da folha, eu aperto a fita. Enrolo, ó. É muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Corto. Eu só paro de enrolar quando eu cobrir o caule da folha, viu? Enquanto eu tiver o caulezinho da folha, eu não paro de enrolar. Olha aqui, ó. Olha o caule aqui, ó. Então, eu tenho que cobrir ele e ir apertando, porque senão vai ficar folgado. Pronto, ó. O botãozinho já tá pronto. Já fiz aqui. Agora, tem um segredinho. Aqui nós vamos fazer o quê? Vou passar cola nas pontas. Ó. Nas pontinhas aqui eu passo cola, ó. Em cada pontinha dessa eu passo cola. Vou girando, ó. Ó. A cola nas pontinhas eu passei aqui, ó. Ponta. Aí venho e faço isso agora, ó. Ó, olha pra cá. Aí eu venho, ó. Fecho esse, ó. Ó. Aí venho com esse aqui, ó. Fecho aqui. E esse eu fecho aqui. Ó. Gente, fica um espetáculo, gente, ó. Pronto. O botãozinho já tá fechado, ó. Fiz o botão. Aí aqui você vem, abre e olha como ele ficou, ó. Ó. Show de bola. Pronto. Então, agora nós vamos fazer a flor. Aí agora sim. Agora a nossa papula majestosa é que vai ficar linda, viu, gente? O botão é lindo também. Mas eu sou apaixonado pela flor porque ela é aberta, é grande, né? Então eu venho aqui, ó. Talinho da folha pra fora. Aqui eu botei o talinho para dentro. O botão, o talinho é pra... O talo da pétala é pra dentro. Agora a flor, o talo é pra fora. Aí você vem, ó. Amarra. E olha e observa que os talinhos, os talos, né? Das pétalas é da mesma cor, tá certo? Eu fiz e isso traz qualidade no seu trabalho, viu? Aí vem com a outra, ó. Mesma altura, aí você coloca. São cinco. Mesma altura, amarra. A outra também você vem, amarra, ó. Gente, é muito fácil. Olha, e a beleza que ela fica é demais. Vocês vão ver agora o tamanho da flor que vai ficar, certo? Ó, enrola todo aqui, ó. Os cálidos pra não ficar rodando, ó. Eu vou abrir aqui. Aqui você já pode fazer uma flor menor, se você quiser. Só com cinco pétalas. Mas eu quero fazer essa flor gigante. Essa majestosa, a papula majestosa gigante. Corto. Aqui eu dou um acabamento pra dar uma qualidade melhor ao seu trabalho, né, gente? Não pode aparecer a linha, ó. Enrolo. Pronto. Cobri aqui. Encerro. Agora eu venho, ó. Bem dividido. Agora eu venho com as pétalas grandes. E agora, preciso intercalar? Não. Eu venho aqui, ó. Coloco aqui. E vou colocar as seis pétalas abaixo. Somente isso. Amarra a primeira. A segunda. Ah, não. Eu posso colar. Se você quiser colar, cola. Eu não vou colar. Mas se você quiser colar as pétalas uma na outra, as laterais podem. Mas eu não vou colar essa. Eu vou fazer ela sem colar. Certo? Ó, amarrei a terceira, ó. Já tem três. Vem para a outra agora. Gente, é linda demais. Linda, linda, linda. Muita gente, né, está perguntando. O professor da luz, cursos, você ainda não tem essa flor linda. Você dá o curso presencial, mas não tem essa flor ainda no canal. E a gente está trazendo agora para o canal, para você que tem alguma dúvida, né? Tirar suas dúvidas, tá certo? Através aqui da nossa aulinha aqui, né? No nosso canal. Então, se ficar alguma dúvida, você vem aqui no nosso canal e assiste a aula. E aí você tira algumas dúvidas que às vezes ficam, né? Então, o canal, ele ajuda muito porque é um suporte além do nosso curso presencial. Pronto. Show de bola. E quero também dizer para vocês que nós temos essa flor também no nosso curso online, que está aqui na descrição. Você vai clicar no link aqui embaixo e você adquirir o curso com uma criatividade linda, linda. Uma criatividade maravilhosa e inédita para vocês. Olha aqui. Show de bola. A flor já está pronta. Eu coloquei seis pétalas, mas pode botar até sete aqui. Eu coloquei seis pétalas, mas você pode colocar, divide bem, deixa bem dividido. Olha só que lindo. Agora eu venho, pego a fita floral, coloco aqui e enrolo. E pronto. A flor está pronta. Agora eu vou colocar as folhas e encerro a nossa linda flor, a nossa papula, né? Majestosa, linda, linda, linda. Enrola aqui a linha, ó. Toda. Pronto. Agora eu venho com as folhas. Agora, as folhas aqui, como a flor é grande, aí sim, aí eu vou ter que amarrar. Eu venho aqui, ó. A primeira folha, ó. Amarra aqui, ó. A primeira folha. Vou amarrar. Amarra a primeira. Segunda folha. Aí eu vou dividindo, ó. Vou dividindo aqui, ó. Amarro a outra. Vou colocar cinco folhas. Aqui eu amarro a outra, ó. Aqui eu amarro a outra. Aqui desse lado aqui, ó. Amarro a outra. Aí vem, ó. Amarro. E aqui eu pego e amarro essa última, né, gente? Amarro a última aqui. E fica o show de bola, né? Fica o show de bola. Olha agora como a flor ficou depois que eu coloquei as folhas. Aí aqui agora pronto, ó. Já coloquei. Dou o acabamento. E aqui pronto, né, gente? Aqui pronto. Tá no jeito pra gente... A gente montar o nosso belíssimo arranjo. Aqui eu não monto só a flor. Aqui eu monto a flor e monto o belíssimo arranjo com a flor, né? Olha que show de bola. Olha pra cá. Agora, vamos montar o nosso belíssimo arranjo. Olha aqui. Tem alguns botões. Olha, os botões lindíssimos aqui. Eu tenho uns botões... Fiz uns caldo maior, outros menores, porque eu já deixei na base correta pra gente. Fiz uns galhinhos de folha. As folhinhas menor, né? Ó, veja só que eu fiz também folha menor, além das pétalas menor. Eu fiz folhinhas menores também. Fiz uns caixinhos pra botar no meio dos arranjos, tá bom? Bem interessante. Isso aqui é criatividade. Você pode usar a sua criatividade. Vamos pegar a nossa fita floral. E agora eu vou começar montando. Vou montar um arranjo bem simples. Mais prático e rápido também, né? A gente vem aqui. Vou pegar aqui esse aqui junto com esse. Aí eu vim aqui, ó. Já posso colocar esse abaixo desse, ó. Aí aqui eu coloco. E aqui eu pego a fita floral. Como os caule deles são grandes, a fita floral resolve o problema, tá bom? Então a gente vem aqui e puxa. Puxa a... Olha só, gente. Tá bem próximo aí, né? Tá dando pra vocês verem direitinho. Entendeu? Aí a gente vai enrolando aqui. Eu quero que vocês tenham uma visão bem ampla do que eu tô fazendo, ó. Olha só o botão aqui pertinho do outro. Já enrolei até embaixo aqui, ó. Aqui finalizou o arame. Aí você para. Cobriu a pontinha do arame aqui, que é o arame da flor. Você para. Sempre essa sequência. Aí a gente vem aqui agora, ó. Vou pegar outro botão. Coloca aqui de lado, ó. E aqui você vem na sequência fazendo esse design. Aí aqui a gente enrola, ó. Ah, eu quero mais juntinho. Pode juntar mais os botões. Fica mais bonito ainda. Certo? Eu tô dando uma certa distância, mas você pode. Ó, enrola até embaixo pra ficar bem seguro. Pronto. Aqui botou o outro. Enrola de novo. Porque aí vai dando uma segurança a mais, né? Cada vez que você faz isso, você vai trazendo uma segurança a mais pra o seu arranjo. Não é isso? Pronto. Aqui a gente amarra o outro botão. Então, aperta bem e enrola até embaixo, ó. Pronto. Esse arranjo é muito prático. Ele é rápido também. Dá pra você fazer rápido. E o vaso é um pouquinho grande, né? Você vê que nós estamos numa certa distância aqui porque a gente tá, né? Com o vaso muito grande. Então aqui, depois a gente vai dando uma aproximaçãozinha aí no vídeo pra que você possa ver melhor. Olha só que espetáculo. Agora eu vou deixar esse botão pra colocar por último, né? Por último eu vou deixar um botãozinho. Eu sempre gosto de deixar um botão pra colocar depois. Agora eu vou pegar as flores. Olha só. Aí venho. Faço as folhais. Já faço as folhais. Já faço essa divisão. E aqui eu coloco a primeira flor. Ó. Primeira flor vem pra cá. Olha só. Aí aqui eu abarro. Gente, muito legal fazer isso aqui, viu? Muito legal. Fica um arranjo lindo. Né? Muito bonito. Aí eu enrolo, ó. Até embaixo. Até embaixo. Tem que enrolar tudo. Ó. Então aqui eu enrolei a primeira flor. Venho com a segunda. Olha só. Com a segunda. Desse lado, ó. Olha só. Passo a fita floral e aperto aqui, ó. Aperto bem. Ó. Enrolo. Enrolo. Apertando bem, ó. A fita já segura, viu? Não tem como ela não segurar. Aí eu vou olhar outra flor menor. Vou pegar nas flores menor. Tem umas flores que eu botei com umas pétalas. Né? Olha só como já tá ficando, né, gente? Aqui a gente enrola até embaixo. Aperta bem. Ó. Muito prático. Muito fácil. Essa é a maneira mais prática pra você montar o arranjo. Ah, mas os galinhos, as flores soltas é melhor da outra. Aí depende, né, gente? Depende do tipo de arranjo que você vai fazer. Aí você pode fazer essa variação. Então aqui já tá no ponto, ó. Já fiz o que eu queria. Agora eu vou espalhar um pouco os botões. Ó. Pra um lado e pra outro. Ó. Já vou puxando esse pra cá. Ó. Pra esse lado, ó. E aí já vou organizando, deixando bem caprichado aqui. Bem bonito. Olha só que lindo. Aí eu venho, vou pegar o vaso agora. A gente vem pra cá. Vou puxar o vaso aqui. E a gente já vem, coloca no vaso, ó. Pronto. Olha só. Um pouquinho grande, né? Olha só que lindo. Já tá bonito, viu, gente? Já tá bonito. Vou forçar ele mais um pouquinho. Pra ele ficar bem seguro na argila. Pronto. Aqui agora a gente vai colocar essas flores separadas. Eu tenho quatro flores e um botãozinho. Sempre eu faço assim. Eu começo, paro na metade pra concluir com as flores. Né? Com as flores depois. Aqui a gente torta a pontinha do arame. Ó. Bem fácil. Abasta. Ponta, ó. Aqui a gente vem pra esse lado aqui. Coloca uma flor aqui, ó. Deixa eu subir ela mais um pouquinho. Aqui bota uma. Aqui desse lado eu vou colocar outra. Aperta aqui. Corta a ponta do arame. Aonde vai entrar na argila. Não é isso, ó. Pronto. Olha só que coisa linda, gente. Tá ficando um espetáculo. Tenho certeza que vocês já estão gostando aí, né? Tenho certeza que vocês já estão apaixonados por esse arranjo. Olha. Olha que lindo. Vou fechar aqui. Gente, fica show. Fica show mesmo. Tenho certeza que o seu vai ficar mais bonito ainda. O que você vai fazer? Aperta. Coloca aqui a outra flor, ó. Coloca como é que tá na argila. E aí aperta. Coloca aqui. Já espalha as folhas, ó. As folhas. Vai espalhando pra ficar bem... Bem espalhada, bem organizada. Aqui a gente vai dando uma organizada, né? Melhor. Aqui eu vou puxar essa folha pra cá. Já vou dando um toque. Já o toque tá final, né? A gente não perdeu muito tempo. Pronto. Aí aqui, ó. Eu venho com a última, desse lado. Acho que aqui dá pra ela entrar. Eu vou ver se... Vou cortar mais um pouquinho aqui, que tá muito grande. Pronto. Aqui a gente coloca agora. E vamos ver como vai ficar o nosso belíssimo arranjo. Olha que show de bola aqui. Coisa linda. Magnífico, viu gente? Magnífico. Eu tô achando lindo, 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 viu? Vou mostrar pra vocês agora. Como vai ficar. Ó. Vou botar o botão aqui na parte de baixo. Vou botar o botão aqui no lugarzinho desse aqui. A gente vai procurar um espaço aqui. Coloca ele aqui. Fechando. Vou colocar o botão aqui, ó. Tem a opção. Tem aqui, tem aqui também. Esse espaço aqui também é provável que fique melhor. A gente procura sempre um local aonde tenha mais espaço, né gente? Geralmente é bom procurar um espaço melhor. Aqui, ó. O dedo vai ficar show de bola aqui. Tem o botãozinho. Muito lindo aqui dentro. Dentro das flores. Olha só que lindo. Faça ele mais um pouquinho pra cá. Bota. Olha só. Que maravilha de arranjo. Ó. Agora sim. Agora aqui embaixo eu vou pegar os galinhos. Os galinhos, ó. Esses galinhos aqui que eu... Olha aqui, ó. Os galinhos aí eu venho e coloco aqui. Pra fechar esses espaços. Olha aqui, ó. Um aqui. Venho com o outro aqui desse outro lado. Cada lado desse eu coloco um galinho desse pra fechar essa parte de baixo. Pra ficar mais bonito. Ó. O outro lado. E agora a gente vem pra esse outro lado aqui e fecha o último galinho aqui. Ó. Muito lindo, viu, gente? Muito lindo mesmo. Aqui. Ficou um espetáculo. Olha. Aqui eu botei o botão. Então não precisou. Pronto. Agora eu vou só fechar aqui e botar os galinhos secos. Só pra dar um toque. Geralmente fica mais bonito, né? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui os galinhos secos. Que eu gosto muito. Não sei se você gosta, mas eu gosto. Aí, aí, quando a gente gosta, a gente coloca, né? Mas você pode não colocar. Se você quiser, no seu, você não precisa colocar. Eu vou colocar porque eu gosto. Ó. Vou colocar mais outro aqui desse lado, ó. Desse lado aqui vou colocar outro. E a gente já tá concluindo o nosso belíssimo arranjo. Procurar. A argila se esconda um pouquinho, mas a gente acha. Aqui, ó. Pronto. Eu vou botar um galinho mais baixo agora. Colocar uns mais baixos aqui pra... Vou pegar o alicate aqui pra gente cortar logo aqui e ganhar tempo. Vou botar um aqui no meio. Vou botar um aqui nesse meio aqui. Aqui, outro. Eu gosto muito de colocar... Vou colocar outro aqui, ó. Vou botar a saída aqui. Aqui, assim, ó. A gente fica um show, né? Então, vou tirar mais uns galinhos desse aqui. Pra esse aqui pra gente fechar. E a gente já concluiu. Pronto. Aqui minha mão tá por baixo. E por baixo eu consigo pegar. Sempre eu consigo pegar meus galinhos aqui, ó. Você pode dar uma olhadinha que a gente... A gente tá sempre com a mão aqui, ó. Por baixo, ó. Olha aqui, ó. Eu consigo muito bem segurar e colocar na argila. Certo? Então, é isso que facilita muito pra gente. Faz aqui. Pronto. Tá ótimo. Se você quiser botar mais galinho, você coloca. Certo? Então, tá concluído o nosso arranjo. E aqui está o nosso lindo arranjo da Papola Majestosa. Você gostou? Se você gostou, clica no gostei, comenta, compartilha. Um grande abraço pra vocês. E na próxima aula, tem mais novidades. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.